Salve, salve família! E tem pelo menos 18 novas skins chegando no Idrift E tem umas skins muito boas, algumas mais ou menos, e pá E é claro que a gente vai mostrar todas elas nesse vídeo aqui e trocar uma ideia, fechou? Então, let's bora! E só antes de começar, vou lembrar pra você que esse vídeo aqui tem no canal original do Trolls, tá? Que a gente já trouxe várias vezes aqui no nosso canal do YouTube também Então, vou deixar na descrição se você quiser fortalecer, vou deixar fixado nos comentários Vai estar em todo lugar, você consegue achar Então, canal do Trolls, pra você dar aquela moral, se inscrever lá também pra acompanhar esses vazamentos em primeira mão E o do Big Bad Beer, né? Que ambos ali estão noticiando essas coisas O Big Bad Beer a gente já trouxe aqui também, já trouxe outros vazamentos no canal Então, se você não conhece nenhum dos dois, segue aí, vai estar na descrição E aí você vai ficar sabendo dos vazamentos, até mesmo antes aqui de eu fazer um vídeo ou qualquer coisa do tipo Fechou? Então, vai direto na fonte E vamos ver aqui quais são essas 18 skins que estão chegando no live Eu vou baixar um pouquinho aqui Só pra gente ficar mais, né? Safe E vamos lá, ó Big Bad Beer Opa! Eu vou ter que dar umas pausadas aqui, tá? Até porque o vídeo tem um minuto e quarenta, né? Você não quer que eu veja todas as skins e fale, valeu galera, tamo junto Então, calma, vou dar umas pausadas aqui Pra falar com vocês sobre as skins Então, tem a Sandy Wraith Pike É a tempestade de areias daqui? Eu não lembro, velho Mas essa skin do Pike é bonita Eu lembro, não lembro o nome dela Aliás, eu não vou lembrar a maioria dos nomes aqui em português Ou como que vai estar traduzido Como era no OPC Mas isso também é um pouco relevante Só que essa skin, eu lembro, ela é muito legal no jogo Tá? Essa daqui é uma boa skin Com certeza eu compraria E aqui eu vou falando, hein Essa daqui eu compraria, essa eu não compraria Deixa nos comentários aqui também Sandy Storm Essa sim é a tempestade de areia do Echo Que, ó, vou falar pra vocês Todo respeito aí Não é a melhor skin do Echo, não Tá? E aqui, quem fala, é um ex-man Echo aí, forte É... Gostar muito da colegial E a Projeto Nossa, as duas skins dele Fora as novas, que eu nem conheço, né? Então, essas duas eram, pra mim, muito melhores As... A tempestade de areia é uma skin bem ok Né? Não é especial, não Não gostei, não, Rito Gomes Poderia ter trazido uma melhorzinha Astronautilus Boa skin do Nautilus, tá? Vale o investimento aqui Se você vai jogar de Nautilus, né? Rainum Ash Essa daqui é tipo uma Ash Velho Oeste É isso? É bonita, hein? Só que a Ash só tem skin bonita Sabe qual o problema? É que a Ash é uma campeã bonita E ela só tem skin bonita no jogo Aí você compra uma Aí tem uma melhor Aí tem uma melhor No final tem 30 skins E você só joga com uma Na partida, né? Mas só tem skin boa dela Essa skin é muito boa Rainum Irelia também É NUN? É NUN que se pronuncia? É Velho Oeste também? Eu acho que todas essas skins São Velho Oeste, hein? Mas essa do Thresh é bonita O design dela é muito bonita E até é curioso Chegar no Wild O Wild que tem uma pegada Um pouco mais, né? A gente já sabe aí Que as skins Elas vêm aí com adaptações Essa é uma skin Eu acho Não sei não, hein? Vai chegar desse jeito no Wild? Vou colocar a cabeça do Pânico Aqui no lugar Não sei se vai vir assim, não Tenho dúvidas Pulsefire e Lúcia Hum, essa aqui é interessantezinha Mas a Velho Oeste é melhor A Velho Oeste é melhor Essa do Panther é mais legal Essa daqui encaixa Encaixa bem, viu? Boa skin Boa skin Pulsefire e Shen Que é uma skin legal também Eu acho uma skin legal Tem essa Cosmic aqui da Lulu Pô, essa daqui eu acho que eu lembrava O nome dela em português É Eu não sei, né? Porque às vezes o nome Ela não vem exatamente traduzido Do jeito que é no inglês, né? O pessoal aqui no UBS Ele dá uma adaptada Nos nomes Eu não lembro como é que era essa daqui Mas é uma skin bonita É uma skin Bonitinha Bonitinha Cosmic Blade Do Mastery Hum Ah, essa aqui me pega, hein? Forsaken do Jace Ah, não Essa daqui me pega um pouquinho, velho Até porque o Jace tem umas skins da hora E essa daqui é legal, velho Essa daqui é legal Compre ali, ó Skin da Morgana Que eu acho que eu vou pronunciar errado Eu vou pronunciar errado Então eu nem vou tentar falar Skin da Morgana Da Morgana Ah, Dalbringer Cara, essa daqui me lembra TFT, hein? Nossa, o Riven Quem joga TFT sabe, hein? Tinha uma combinação do TFT Que era Dalbringer, velho Que era muito legal Quem conhece aí? Quem jogava TFT? Night Bringer de Aço Cara, essa daqui Essa daqui Vou falar pra vocês Não jogo de Aço Nem tem um Aço no jogo E é o único campeão que falta Nem vou comprar também Mas Eu vou falar pra vocês Eu acho que essa aqui é Emissário das Trevas, não é? Se eu não me engano Essa aqui em português É Emissário das Trevas Acho que é isso É uma das melhores skins do Aço Do jogo Sem dúvida nenhuma É muito bonita E eu posso falar pra vocês Poxa da real Sabe o que eu faria Se essa skin tivesse no jogo agora? Agora mesmo Lançou agora essa skin? Primeira coisa Compraria o Aço Segunda coisa Abriria o site da Kodashop Que eu vou deixar pra você aí Fixar nos comentários também Meu link, né? Se quiser pegar por ele Pô, maquinário daquela moral também Tamo junto Mas eu faria isso Pegaria essa skin do Aço Aqui, ó Pela Kodashop Como? A gente precisa de Wide Cores Pra isso, não precisa? Então eu abriria o site Iria aqui na parte de Wide Rift Clicaria nela E aqui ele ia carregar Algumas informações, né? Pô, mas peraí, maquinário Que que é isso? Wide Cores Você não compra pelo jogo? Recomendo você comprar Pela Kodashop Não é por questão de valor, tá? O valor é o mesmo do game Só que aqui você tem mais Forma de pagamento E é isso que faz A grande diferença Então você vem aqui Prende seu ID O meu já tá preenchido, né? Maquinário Hashtag aqui MKN Jogo da velha Ninguém mais usa o jogo da velha Seleciona a quantidade de Wide Cores Essa skin do Aço Vai custar quanto? Será que pega 1.200? Eu acho que se pegar 1.200 Wide Cores Se você já tiver Wide Cores na conta Ele completa aí mesmo Que ela custe mais Tá certo Acho que 1.200 dá pra pegar Aqui que é o grande chave Você pode pagar por Pix, tá? Você não precisa ficar preso A cartão de crédito Que no jogo Às vezes é só cartão de crédito E Play Store E blá 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 Você pode pagar por outras formas Mercado pago PicPay Tem muita gente que tem um dinheirinho No PicPay Pode comprar uma skin também Eu selecionaria a Pix Porque é o mais fácil de todos Colocaria o e-mail aqui Se você desejar, tá? Você pode clicar aqui pra lembrar Você preenche seu e-mail aqui Maquinara Maluco Por skin Arroba de e-mail.com Coloca seu e-mail real aqui Que é pra chegar um comprovante lá, né? Que você comprou tudo certinho e tudo mais Mas se você quiser Isso aqui não é obrigatório também, tá? Vai cair o adcor na tua conta do mesmo jeito Então fica a seu critério Clica em comprar agora Vai carregar essa telinha aqui, né? Com esse belo diamante Que talvez eu elo aí de muita gente também Tá preso até hoje Confirma aqui as informações Write to ID, né? Se meu ID tá certo Preço Pagamento por Pix E aí você confirma Feito isso É muito fácil Não tem muito mais segredo daqui não Você vai carregar essa tela aqui Pra preencher os seus dados Então você tem que colocar o seu CPF Seu endereço de e-mail Nome completo Número de celular E você pode colocar pra lembrar de você Se você quiser, né? Como você deve comprar outras vezes Clica pra comprar Pra lembrar Se não Você vai colocar uma vez E tá safe De forma mágica Eu já preenchi aqui meus dados Obviamente vocês não estão vendo nada Porque eu não quero ser hackeado à toa Então vocês estão vendo aqui Que eu já preenchi tudo Você vai fazer isso com os seus dados Aí na sua casa Feito isso Clique em continuar Ele vai te carregar pra tela aqui do Pix E aí não tem mais segredo nenhum, família É só pegar o aplicativo Do seu lado Do banco De como você utiliza Qualquer hora que você consiga ler esse QR Code E pagar, né? Que é importante Você pega isso aqui Escaneia Pega aqui o banco Toma Scan Ele vai passar E é Pix normal Como vocês já devem conhecer aí Tá? Vai girar pra você lá a tela Clique em confirmar E tá pago Desde que você tenha dinheiro na conta, né? Porque senão tem como fazer Feito isso aqui 5, 10 minutos Comigo sempre caiu os wide cores Ah, mas o meu pode demorar mais? Pô, sinceramente Já fiz esse processo várias vezes Já fiz em live Já dei de presente pra outras pessoas Inclusive em sorteio E sempre demorou 5, 10 minutos no máximo, tá? Mas Fica aí com um período de 30 minutos Uma hora Se você quiser Mais comigo Sempre cai praticamente imediato O sistema é muito rápido E aí você vai poder comprar Qualquer skin que você queira Skin do Yasuo Ou outra aí que você tenha visto também Fechou? Então Link tá aí Se quiser fortalecer pelo link do Maquinário também Tamo junto, viu? Agradeço demais E depois de ter garantido o meu Yasuo, né? Night Bringer Eu vou de Catarina O que é isso aqui? Existência? Catarina Mas MF Exclusivo? Caramba Não tenho ainda o modelo dela, hein? Uma skin da Catarina Da MF Exclusiva Pô, que legal Eu já falei que O Ard precisa investir cada vez mais Nessa questão de ter skins exclusivas E campeões exclusivos Itens exclusivos no futuro Isso tem que ser mais frequente Pro Ard Eu acho que é um caminho legal Pro Ard ter até mais sucesso E ter skins exclusivos é muito bom Então eu já nem sei quais são essas skins Mas já gosto Já valorizo Já tem meu respeito Só por ser exclusiva Tem meu respeito O que mais? Ah, a skin do Ard De pés Que vai ser uma do Nasus, né? Dream Raider Caramba Então isso daqui era o Nasus, né? A gente já supôs várias coisas, né? Eu fiz um vídeo Lá atrás Pra gente Fazer algumas teorias Muito loucas Sobre isso aqui E A gente achou que era Volibear Mordekaiser Teve alguém que falou Nasus? Eu acho que teve gente Num vídeo lá Que falou Nasus, hein? Se você falou Deixa eu te comentar Fala assim Eu falei Obviamente que eu não vou conferir Então eu vou acreditar na sua palavra Então isso daqui era o Nasus, né? Ok Não sei se faz É É É De qualquer jeito O Nasus Não sei se também é um campeão legal Pra ter uma skin no passe Eu sei que tem uma galera que joga Mas o Nasus Ele vai cair muito de prioridade Quanto mais você vai subir no dielo, né? Então ele começa a ficar muito extinto, ó Eu acho que é uma skin Que a galera dos alos mais baixos Vai aproveitar bastante Mas dos alos mais altos Não vai nem ver a cor Não vai nem usar no jogo Então Não sei se é uma boa, não Eu não colocaria o Nasus aqui como passe Não, mas entendo O que você acha? Eu não colocaria, não Mais alguma coisa? Eu acho que é isso, né? Muito obrigado Então é isso Então essas são as principais skins Deixe nos comentários Qual que você achou mais legal Qual que você compraria Qual que te hypou mais, né? Porque deve ter alguma dessas aqui Que te hypou Deixe nos comentários pra eu saber Se for nos comentários Escreve no canal que é importante Muito obrigado pela sua presença E espero que a gente se veja Em um próximo vídeo Tchau 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 Tchau